Comprinhas Expressão Feminina, que é um dos catálogos que a Cintia Multimarca trabalha. E a Cintia é maravilhosa, né? A mulher não para, gente. Ela trabalha com tudo que é catálogo. Então eu comprei algumas coisinhas da Expressão Feminina e vim mostrar pra vocês. Coisinhas de casa. Se vocês gostam, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, tá bom, minha amiga? Porque eu vou estar trazendo mais coisinhas de casa esse ano porque tá sumindo todas as minhas coisas. Meus portes sumiu tudo. Comprei uns portes da Avon porque aqueles portes lá já sumiu tudo. Então se você gosta de comprinhas de casa, já se inscreve, fica por aqui e vai mostrar o que temos aqui. Aqui é um avental muito lindo, que inclusive é um conjunto. É avental e uma toquinha. Olha que fofo, gente. É um avental da linha Juliette. Esse daqui tem um cacto aqui, tá vendo? É muito lindo. A gente já tá usando aqui em casa, ó. Aventalzinho de tecido, é mais pra cozinhar mesmo. E aí junto dele vem uma toquinha. Essa daqui, ó. Só não vou colocar porque meu cabelo tá arrumado pra pegar e beijo, tá? Ó, mas tem uma toquinha pra você cozinhar. Vai cozinhar, coloca a toquinha pra não ir cabelo na comida, olha só. Então é o avental junto com a toquinha que eu achei muito, muito fofinho. Olha que graça, gente. Esse cacto tá muito lindo, né? Olha que coisa mais linda, bordado. Uma graça. E também tem esse daqui de vaquinha. Olha, tá perdendo o saquinho ainda. Também vem a toquinha junto. Olha só com essa toquinha. Olha que graça, gente. Tem um lacinho. Ai, que gracinha. Olha, tem a touca. É igual a outra, mas essa tem um lacinho e é preto, né? A cor é diferente, ó. E aqui o aventalzinho. Preto. E a vaquinha aqui, ó. Muito bonitinho também. A gente já tá usando tudo porque é muito fofo, né? Olha. Mas pra cozinhar, pra lavar louça, não dá porque vai sujar tudo, vai molhar tudo, ligado? Aí, a Cintia mandou pra gente um catálogo, ó. Expressão Feminina, ofertas de verão. Que eu vou dar uma olhadinha. Já tô doida pra ver o que tem aqui. Pra fazer comprinhas. E o que que temos aqui? Ah, tá. São kits suplast. 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 Charme, ó. Comprei quatro, achei quatro ou três. Desse daqui, ó. A embalagem, a estampa é essa daqui. Tá vendo, ó. Suplast por na mesa. Aí, eu coloco o pratinho em cima. Muito lindo. Eu já comprei quatro desse. Deixa eu ver. Um, dois, três. Foi. Ó. Comprei quatro. Foi muita coisa, tá, gente? Comprei quatro, ó. Bem legalzinho. Doida pra usar. Vou ver se eu uso já domingo, no almoço. De domingo. Aí, eu vou fazer um videozinho lá no Instagram. Já me segue lá. Comprei também esses grampos. Clip. Fecha saco de cenoura. Que bonitinho. Deixa eu abrir um pra gente ver como é que faz. Ó. Ele é assim. Aí, você abre aqui, ó. Abriu. Ó. Coloca aqui, ó. Pra segurar. Tá vendo? Fica assim, ó. A cenourinha. Muito bonitinha. Olha que fica. Ai, eu achei lindo. Esse vem quantos dentro? Cinco. Cinco cenourinhas dessas. Esses clipzinhos, eu adoro, gente. Eu tenho aqui em casa muito colorido. Mas esse de cenourinha é muito mais charmosinho. Muito mais bonitinho. Dá até pra enfeitar a mesa, gente. Na Páscoa. Sim, senhora. Usar ele pra alguma coisa, sabe? Adorei. Aí, eu comprei também. Que que é isso? Ah, tá. Umas espátulas, olha. Espátulas de pegar requeijão, manteiga, ó. Vem quatro espátulas, ó. Muito bonitinhas, coloridinhas. São de metal mesmo. De alumínio, né? Que fala, ó. Quatro. Mas nada. Foram isso mesmo. Foi só isso mesmo, gente. As comprinhas lá da expressão feminina. As espátulas. As cenourinhas, muito fofa. E os suplásticos. Que eu vou usar domingo, no almoço de domingo. Vou gravar um desenho pra vocês lá no Instagram. E os meus lindos aventais. Coisa linda. Eu amei porque eu achei de uma ótima qualidade. Confesso pra vocês. Que antes de conhecer assim. Antes de conhecer esse lance de catálogos, assim. Eu não colocava muito a fé nesses catálogos, não. Sabe? E a expressão feminina tem me surpreendido muito, gente. Aqui é a linha, ó. A linha do meu suplás. Ó. Tem tudo, ó. Tem o avental. Tem tudo pra fazer combinação. Até a cortina tem, ó. O meu é esse daqui, ó. Suplá. Comprei quatro desse. Ó o preço. R$4,99. Deixa eu ver. R$4,99 cada. Muito bonitinho, gente. Fofo demais. Aí tem vários, olha. Tem vários. Tudo que você for querer de estampa. Tem a coleção inteira. Olha essa daqui de galinha, ó. Tem pra cozinha toda. Muito legal. Muito bonitinho. A linha do meu avental de cacto também tem. Olha que lindo, gente. O avental tem a cozinha toda. Olha que gracinha. Ai, eu achei muito bonitinho, olha. Tem tudo. Eu vou comprar uns negocinhos desses pra pôr no fogão, ó. Achei bem bonito. Bem bonitinho. Também tem kitzinhos pro banheiro. Olha esse daqui que bonitinho, gente. Eu amei. Esse é o de panda. Ai, Cíntia, que lindo, cara. Achei fofo demais esse daqui de panda. Adorei. Ai, gente, é muita coisa fofa. Vou deixar aqui embaixo, ó. Deve tá aqui na descrição já o link da lojinha da Cíntia, tá? Tem também o Instagram dela, o contato dela. Caso vocês queiram com esses produtos. Ela entrega nas estações de 300 metros de São Paulo. Pra quem é de São Paulo, tá bom, meu amor? Só combinar com ela certinho, entrar em contato com ela. Porque vale muito a pena. É muita coisinha fofinha. Se vocês gostaram das minhas comprinhas, que vocês acharam, comentem se vocês gostaram, tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram também, porque eu vou postar minhas apostas por lá, com esses produtinhos, tá bom? Um beijo nesse coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijão, até lá.